você conhece alguém que tem sempre um colíriozinho no bolso que acorda de manhã já gosta de pingar um colírio para deixar seus olhos bem branquinhos ou a mulher antes de fazer a maquiagem não vive sem um colírio para deixar seus olhos branquinhos e brilhantes saiba que esse tipo de colírio que contém vasoconstritor não deve ser usado ele deixa seus olhos branquinhos na hora mas depois os seus olhos já voltam a ficar vermelho e isso pode causar dependência de outro lado veja não é normal você ter seus olhos vermelhos você precisa procurar um oftalmologista para descobrir a causa desse problema não fique mascarando usando esse tipo de colírio vasoconstritor e aí sim vá oftalmo e use somente o colírio que ele recomendar diga não a automedicação